Vamos lá iniciar a nossa aula, tá? Olha, na nossa aula de português hoje, tá? A gente vai dar início a a família silábica do AM, EM, IM, OM e UM. Sabemos que a letra M, né? Ela também tem outro som. Se nós colocarmos a vogais depois dela, né? Vocês sabem que é a família do MAR, do MÉ, do MI, do MÓ e do MU. Só que hoje nós iremos colocar, estudar a vogal sempre bem, antes do M. Então aqui ficaria AM, EM, IM, ON e UM. A tia Cíntia vai colocar algumas palavras, vai pedir que vocês leiam, tá? De acordo com o som do padrão silábico aqui em estudo, tá bom? Então aqui, ó, tem algumas palavras que eu vou iniciar primeiro com o Igor Gabriel. Tá certo, Igor? A tia quer que você leia algumas palavras com esse padrão silábico. Vem aí. Qual o som do M? Can... 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 Pó. Qual a palavra? Canco. O outro. Travou. Próximo. Tá travada aqui a internet. O... 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 Nem. 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 Homem. Homem. A outra. Homem. 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 Olha o som do M. Como é que fica? Homem. 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 E a outra. Homem. 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 Uma palavra. Homem. Tombo. Isso. É a outra. Homem. Tem. Tombo. Tem. 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 Có. Muito bem. Vou colocar aqui outro coleguinha pra ler. Alice Maria, ative seu microfone Leia as próximas palavras Carimbo Atum Bombom Impostível Jardim Leia aqui as outras Tambor Atum Arrapá Como? Arrapá Rampá Rampá Simbibó Como? Simbó Simbó E a outra? Sombra Olha, vocês podem perceber que esse padrão silábico, tá? Que vocês estão usando todas as palavras que são escritas com ele Só pode ser escritas antes de P e B Então todas as palavras que você pode ver que tem P e B Por isso tem escrita do M aqui Então esse padrão silábico Ele é usado em palavras antes de P e B Tá? Você pode prestar atenção Que todos eles aqui, o M, ó Ele está antes de P e B Certo? Aqui vai colocar outro Aqui vai colocar outro para o coleguinha ler Deixa eu ver Débora Ativa esse microfone Débora Vamos ler Ative aí Chega Lê aí Débora Capim Capim E aqui Como é a palavra? Capo Campo Campo P A A B Também Também Ó Ele vem antes de P e B E no finalzinho da palavra também acrescenta o M aí Algumas palavras Em algumas palavras, tá gente? A outra Em Bora Isso Próxima S S S S Qual é o som do M? Sá S Saba S Samba Samba Qual é a palavra? Samba Samba E a outra Samba E a outra palavra? Tobo Ó o som do M Tobo Ó o som do M Vai ficar Tobo ou Tom? Tom Tom Tombo E a outra? Limpo Isso, muito bem Agora vou pedir para outro coleguinha ler, tá? Obrigada Alice Vitória Vem aqui essas palavras, por favor Limpa Bombom 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 Tampa Bomba Bomba Eita Bambu Pundim Como é o nome? Pundim 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 Bomba Campo Campo Xampo Parabéns, amor Obrigada Chama outro coleguinha Vamos lá, David Põe Pirei 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 Bombeiro Pola 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 Tempo Ombigo. Empada. A-men-do-in. 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 Qual a palavra? Tato. 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 A última. Muito bem. Felipe, ative o seu microfone. Felipe. Lê essas três frases aqui, por favor. Oi. 79. 79. Isso. Lê aqui essas três frases. Por favor. Mãe, depois que eu terminar aqui a primeira aula, você pode botar a aula. Olha, você que chegou agora, a gente tá usando o livro de português, tá? Quem chegou agora, pega o livro de português. Felipe? Felipe? Felipe, lê essas três frases aqui que tá na tela, por favor. Tá bom. Lula, lavou, ó, cá, cá, cá. Lula, lavou, ó, cá, cá. Lula, lavou, ó, cá. Lula, ó, cá, cá. Ró. Carro. Qual a frase? Lula, lavou, ó, cá, cá, cá. Pronto, pronto. O carro ficou lentinho. Lula, coi, ó, co. Colocou. Colocou. Ó, caro, na garagem. Muito bem. Só foi pra você perceber o som aí, tá? Do padrão silábico nessas frases aí. Agora, todos vocês, coloquem aí na página 174, que tem um textozinho aí. Não é isso? Lê aí, Ana Júlia, por favor. Já vai, Larissa. Em que página? 174, o livro de português, tá? Quem chegou agora? É 179. Oh, 179, eu tô errando aqui, desculpa aí. 179, Júlia. Oh, pra quem chegou agora, tá? Abra o livro aí na página 179, nós chamamos... Tia, eu acabei de chegar porque eu tava tomando banho. Aí, eu digo, tá lendo palavras, só pode ser português. É isso mesmo. Fala, Erlana, eu tive seu microfone. Bom dia. Oi. Tia, eu posso ler? Pera aí, Júlia, dois minutos. Tia, eu posso ler? 179, 179, tá? Livro de português, Júlia. Eu vou ler, Erlana. Felipe, livro de português, 179, é 179. Deixa a coleguinha ler, tá bom, gente? Daqui a pouco todo mundo vai ter a oportunidade de ler, que tem muitos tarefinhos aí. A tia vai colocar vocês pra ler, tá bom? Lê aí, Júlia. Passa... Tempo. Vamos, pode começar. O tempo perguntou pro tempo, quanto tempo tem o tempo. Tem o tempo, respondeu pro tempo, que o tempo não tem tanto tempo. Quanto tempo o tempo tem? Então, vocês irão agora, tá certo? Circulando a tia, toda a palavra aí, o nome tempo. Vai encontrar várias vezes. Então, circula todas as vezes a palavra tempo. Vamos ver quem vai ser mais rápido pra encontrar. Daqui a pouco vai falar pra tia quantos vocês circularam, tá bom? Vai se incluir todos. Alain, é pra você procurar no textinho a palavra tempo. Deixa eu colocar aqui, pelo menos, pra você ver. Esse nome aqui, ó. Tempo. Olha o que tem aí no seu texto. Tia, eu consegui, eu encontrei todas. Ótimo. Eu também. Eu também. Quantas palavras vocês encontraram? Dez. Dez. Olha direitinho aí, gente. Ótimo. Tia, é assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, onze, onze. Onze, onze, onze. Vocês estão colocando dez, mas tem o nome e o título do texto em cima. Passa tempo. Na primeira linha aí, negrito. No nome negrito aí. Eu circulei. Então, coloque aí. Eu circulei. Eu não circulei agora, não. Pronto. Eu circulei a primeira coisa na terra. Então, coloca aí, ó. E eu tenho dez. Gente, vamos ouvir. Coloca aí na questão número dois, onze. Porque vocês circularam onze vezes. Ok? Agora, na questão número três, você vai escrever. Na página cento e oitenta. Mãe, vem cá. Tô assistindo aula. Cento e oitenta, um, cinco, oito. Ô! Oito, zero. Olha qual a pessoa está fora. Quatro. Quatro, quatro, quatro. Dois, dois números. Aham! Ó, na questão número três, vocês vão colocar a palavra que vocês circularam. Tá? Vai o seu tempo. O que tá abrindo isso aqui? Tá bom. A quarta questão. Quanto é a quarta questão? Pronto. Na letra A da questão... Calma aí, gente. Na letra A da questão número três, tem assim. Quantas letras ela tem? A palavra tempo tem quantas letras? Cinco letras. Tem cinco letras. Cinco letras. Cinco letras. E ela tem quantas sílabas? Quantas vezes a gente abre a boquinha e vai falar a palavra tempo? Duas sílabas. Duas. Ela tem duas sílabas. Agora, na questão número quatro, ele quer que vocês copiem essa frase aí embaixo. Só é pra copiar. Pode ler a frase. Eu posso ler também depois? Pode. Você perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. Então, vocês irão reescrever essa frase aí embaixo, ok? Do mesmo jeito que está aí, ó. Caligráfico. Capricho. Tem que fazer a letra igualzinho que vocês estão vendo aí, viu? Presta atenção. Oi, tia. Oi. Aí a gente vai ter que fazer esse negócio, é? Fazer esse texto aqui, é? É. Do mesmo jeitinho. Começar na linha azul, tá? Presta atenção como é. Olha as letrinhas que sobem e as letrinhas que descem. E onde vocês irão parar? Eu quero desse jeito. Capricho aí. Vocês se entendem. Não precisa esse espaço todo, não. Oi. 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 Eu tenho a questão quatro. Caprichou na letra, Felipe? Sim. Tão rápido assim? Sim. Felipe. Fizesse igualzinho que está aí, foi? Tempo. Certo. Ô, Felipe. No texto, quem é que faz a pergunta? Vou ver, ó. E quem é a resposta? O tempo. É. O tempo. Então, coloque aí o nome. Na quinta questão aí, o tempo. É o outro tempo. Isso. O tempo. O tempo. Eu não vou terminar a questão cinco. Pia, acabei. Oi. E qual livro? Português. Português, mãe. O meu. O tempo. Pode ir para a próxima questão que finalizou, viu? E. Pelinho. E eu já estou na questão seis. Vai fazendo. Daqui a pouco faça a correção. Vai descobrindo aí. Oi. Você sabe fazer? Você vai trocar aí os números, tá? Por sílabas e formar palavras. Já fiz uma palavra. Opa. Opa. A pergunta. 179. O nome dela. Tá vendo esse nome aqui? Tempo. Você vai circular esse nome aqui, nesse textozinho aí, ó. Passa o tempo. O tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo. Porque o tempo tem tanto tempo quanto o tempo o tempo tem. Então, circule aí, nesse textozinho, a palavra tempo. Tá vendo? E aí, já estou na questão número um. Vai fazendo aí. Vai com parabéns. e aí, já estou na questão número 3. Poxa. Circulou, Cauane, a palavra? Tempo? Ativa esse microfone pra gente ficar conversando, pra mim saber onde você tá. Tia, eu já vou pra página 182. Certo, pode fazer. Gente, à medida que vocês estão completando essas palavras, escrevendo, vai lendo pra vocês as palavras, tá? Isso aí é pra ficar a leitura. Quando você vai responder a atividade, vai lendo assim. Tia, eu não entendi essa questão 5. A questão 5? Lê aí pra tia Cíntia, por favor. O texto, quem faz a pergunta, a pergunta, a resposta. Então, nesse textinho aí, quem é que faz a pergunta e quem é a resposta? O tempo, o tempo. O tempo, coloca o nome aí. O tempo. Fez? Vamos pra próxima. Ô, Larissa, conseguiu responder a questão número 6? Já tô terminando. Tia, eu tô na questão 4. Tia, eu tô na questão 4. Tia, só falta dois pontos. Vai fazendo. Tia, eu tô na questão 6. Vai responder. Qual é essa palavra aqui, dessa... Essa frase aí, tá no... Ah, entendi, entendi. Só um momento, viu, Calara? Essa frase aí, tá no seu livro. Tá bom, Erlane? Só vai terminando de responder aí. Tá no seu livro. A questão número 6. O que é pra fazer aí? Descobrar a palavra e copia. Vamos lá. Qual palavra você descobriu aqui? 1 mais 7, nuvem. 5 mais 3, tempo. 10 mais 4, tango. Só falta a última. Tia, eu já vou pra página 181. Bombom. A última é bombom. 181? 5. Então, você vai fazer essa atividade aqui, ó. A questão número 6, tá? Vai trocar os números por sílabas e vai formar palavras. Vai descobrindo aí. A Larissa descobriu, mas vai tentando aí agora. É a música e tambor, tango, 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 tempo e bombom. 7. Já tô na questão 7. Uhum. Tambor. Lã. Lida. Agora ele se descobriu. Tempo. Amendoim. Amendoim. Tempo. Manda. Ui. Quem conseguiu encontrar as palavras assim, né? Na questão número 6, tá correto, tá? Eu tô começando a questão 6 agora. Certo. O Gabriel Sampaio. Por que não entendi essa questão 11? Gabriel Sampaio. Eu não entendi. Já vou ensinar. A primeira da questão 7. Já vou. Já vou ensinar agora que eu vou pedir pro coleguinha ler. Vou pedir pro colega ler. Dia. Já vou. Já vou dizer, claro. Gabriel Sampaio, aqui vai seu microfone. Você já fez a questão número 7? Não. Não, você tá em qual? Já tô na questão número 9. Ai, não fez não a 7? O que é que é pra... Qual palavra você descobriu aí na questão número 7? Que ele tá pedindo pra completar as palavras com... Am, em, um, on ou um. Quais palavras aí que você completou? Como é que fica aqui essa primeira palavra? Am. Qual palavra vai ficar aqui? O, em. Computador. A outra aqui embaixo. Que palavra você formou aqui? Mi. Mi, em, não é mi. I, em. Como é que se lê? Um. I, em. Mi, pedra. Certo. A outra. A outra. Essa daqui, ó, agora. Lê a essa. Tempo. Tempo. E a outra embaixo? Na. Nem. Nem. Tempo. Nenhum. Tempo. A outra em cima. Tempo. 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 E a outra embaixo? Ma. Ma. Não. Tempo. Tempo. Não. Que letra é essa? D-O-L. Como é que fica? Tempo. 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 Isso. Muito bem, Gabriela. Tá ótimo. Tá ótimo. Vou só destacar aqui para os coleguinhas, entender. Quem completou aqui, ó, a questão número 7 desse jeito, viu? Correto. Pronto. 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 Ativar o microfone, tá me sabendo, vocês estão. Pode ativar o microfone. Oi. Eu não entendi a 11. Sim, desculpa aí, Clara. Olha, a questão número 11 tá pedindo pra fazer o quê, Clara? Lê aí pra tia Cíntia. E eu não escrevo a 8. Escreva. Peraí, viu? Já falo. Fala aí. A questão 9. Eu vou ensinar, gente, tá? Só dois minutinhos. Deixa eu entender aqui a dúvida da Clara. Fala aí, Clara. Se eu beber água, escreva palavras que contenham as letras em destaque na palavra pomba. Então, qual a letra, a letrinha em destaque, você sabe? Oi? A letra em destaque aí na palavra pomba. Então, você vai agora escrever palavras que tenha essa família aí, essa sílaba. Por exemplo... Bombom, bandeiro... Ah, entendi, Tia. Obrigada. Nada. Agora eu vou tirar dois dos outros. Vitor, você tá na questão número 8, é? É. Qual o nome dessa palavra aí que ainda está aqui em cima? Ambulância. Ambulância. Ele quer saber quantas letras tem essa palavra? 10. Contou? É 10. Calma, tem essa questão, Calma. Tem 10. Você coloca a letra A, o número 10. Quantas sílabas? Quantas vezes a gente fala a palavra... A gente abre a boca pra falar a palavra ambulância? Vamos lá? Ambulância. É 5. 5. Escreve aí, número 5. Qual é a primeira sílaba? A. A, M. Am. Muito bem. Qual a última letra? Ô, Tia, não é M, não? Não, então, a primeira sílaba, A, M, né? Am. E qual é a última letra? A. Mas a gente tá estudando palavras com M. A, M. Ó, seria assim, Julinha. É M, Tia. Então, é o som do A, M e A, N é o mesmo. Porém, as escritas com M são antes de P e P, ou no final de palavras, tá? Mas o som de A, M e A, N é o mesmo som. E aqui ele diz, qual é a primeira sílaba da palavra? A, A, M. Por que o M? Porque se usa N antes de P e P. É. Entendeu, amor? É uma regrinha que tem. Me disse isso. Oi? Meu pai me disse isso. Isso. É uma regrinha que tem. Kawane, ativa o teu microfone pra eu saber onde você tá, meu amor. Também. Tia, eu tô na questão 9, eu não entendi. A questão 9, ele tá pedindo pra fazer o quê? Lê aí. Pera aí. Complete os espaços abaixo com as letras indicadas e depois lê as palavras formadas com a ajuda do seu professor. Então, você vai só escrever a sílaba em destaque aí, o A, aí vai completar essas três palavras e você vai fazendo e vai lendo, tá? É. Na leitura. Eu já tô na questão 10. Entendeu aí, amiguinha? Eu já terminei tudo, tia. Certo. Quais as palavras que você conseguiu fazer aí, Clara? Aonde? Na questão 11? Ah, tá. Bombom, bombeiro, marrom e ombro. Tia, eu não entendi. Tia, eu não entendi. A questão 10. A questão 10. Foi o que eu acabei de dizer, ó. Complete as palavras abaixo com M ou N. Sempre usamos o M antes de P e B. Se a palavrinha for... Ó, se você ler a palavrinha antes dela for P e B, você vai escrever M. Se não for, é M. Eu não entendi, não. A questão 9. A questão 9. Então, nessa primeira, vai escrever. Ó, a questão... Ó, a questão... Ó, a questão... Deixa eu mostrar aqui, que a gente vai dar certo. Ó, a questão... Já tinha a falar. A questão... A questão 9. Você não tem essa filamaquinha em destaque, AM? Aí você vai colocar aqui, AM, só isso. E vai ler a palavra. Você não fez... Esse daí é samba. Aqui você vai colocar... Samba. Olha, agora, como é? Aqui, ó. Vou colocar a AM. É samba, tambor, campi. E a vez? A segunda não entendi. Segunda da AM. Para onde? Pão, bombom, mar... E ombro. Ô, tia. Aí, então, no começo das palavras, é AN e no meio e no final é AM, né? Não, não é que é no meio da palavra. É AN, SIP e T. Deixa eu mostrar aqui, ó. Por exemplo, aqui é a palavra. Olha o som do M e do N. É o mesmo nas palavras. Aí, aqui, ó. Campinha. É tipo... Olha, tia. Ó, campinha. Se você observar aqui, é P. Se aqui, ó. Antes dele for P ou B, aí você vai escrever o M. Por causa do som, que é a regra. Entendeu? Ó, você vai observar. Tem P ou B e N. Se não tem, tá aqui, ó. Lambido. Eu vou colocar M ou N? Laramelo. N. Porque aqui na frente tem um B.